Olá amigos internautas, está no ar o mais novo site de notícias de Mato Grosso, a imprensadecuiabá.com.br O título deste site é uma homenagem ao padre Ernesto Camilo Barreto, educador político e jornalista, que em 23 de julho de 1859 fundou em Cuiabá um jornal com o mesmo nome. Aqui você terá as mais recentes notícias de Cuiabá, de Mato Grosso, do Brasil e do mundo, notícia com opinião, comentada por especialistas que vão deixá-lo bem informados do dia a dia da política, da cultura e do esporte. Desenvolvido pela Trinix Informática, com as mais modernas ferramentas da tecnologia da internet, você terá ainda a TV e imprensa de Cuiabá, onde poderá ver a notícia mais importante da semana em Cuiabá, comentada por jornalistas especializados da imprensa de Mato Grosso. Com ele, chega também até o público internauta, o blog de Luiz Ernesto e o blog Bica d'água, blog de Neila Barreto. Aqui, você participa da notícia com sua opinião, críticas e sugestões das matérias do seu bairro e de sua cidade. Coordenados pela jornalista e historiadora Neila Barreto e por mim, Luiz Ernesto Barreto, este novo site de notícias tem como princípio a defesa da democracia representativa, a economia de mercado, as liberdades individuais e públicas, a pluralidade política e o Estado de Direito. Sejam bem-vindos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho